Música Minha vida que era muito louca Louca Só fazer correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Eu era magro que dava dó Me dava dó Meu marido de estrada era uma listra só Uma listra só Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Jesus entrou no deserto Encheu o meu coração Jesus entrou no deserto Encheu o meu coração Encheu o meu coração Nunca vai salvar ninguém Ainda assim vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto Do que perna de cobra Filotofia de malandro No meu coração No meu coração E o que tá fartando de amor Tá sobrando iniquidade Todo mundo Todo mundo se odiando No meu coração No meu coração No meu coração Perambulando 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 Que eu não paro de cantar Não paro não De cantar Cantando Cantando as coisas do meu Senhor Eu era mago Feio Muito triste Mas agora com Jesus Eu vou saber o meu Mas agora com Jesus Eu vou saber o meu Não Tô até pensando Em fazer Vou estimular Pra virar doutor Antigamente Antigamente não fazia nada Perdi estudo Era carrancudo Me atrasar Pra pagar a água Ai, 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 ai O sertão pode até virar mar Mas de uma coisa vocês Fiquem certos Que em água o mundo Não vai mais acabar El, 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 el Seja descuindo Ninguém vai pro céu Se não acreditar nesta verdade Oh gente Tu vai ser pro Belenel Tu vai ser pro Belenel Tu vai ser pro Belenel Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele O que é isso?